Aqui gente, eu fico esperando ele. Bom dia gente, tô indo lá em Caxias, tô falando baixo, tô? Não, né? Gente, tô indo lá no centro de Caxias resolver os problemas sérios e se der, né? Eu tenho medo de levar no meu celular não, mas se der, em qualquer situação que der pra eu entrar na loja e mostrar uma coisa pra vocês e a cidade também, eu vou levando vocês junto comigo. É, espera que caia o teu pagamento. Amanhã mesmo. Eu não vou de carro, não vou dirigindo porque o centro de Caxias é uma loucura pra conseguir uma vaga, um estacionamento. Enfim, eu prefiro ir de busão. Então, vamos lá comigo gente, tchau, tchau. Bom gente, acabei de chegar aqui na entrada do centro de Caxias, né? Rio de Janeiro. Não deu pra gravar no percurso da minha casa, pra cá uns 20 minutos. Por que o ônibus está muito barulhento? Muito barulhento mesmo? Vocês estão ouvindo aí, olha, aqui é muito movimentado, principalmente em época de Natal. Mas, são muitas lojas, muitas lojas mesmo. Assim que eu descer do ônibus, eu mostro mais alguma coisa pra vocês legal, porque, na verdade, acho que vocês não vão nem me ouvir, mas, vamos ver se dá. Tá balançando muito. Mesmo assim, dá pra vocês verem, né? Quantas lojas tem aqui no centro de Caxias. São muitos prédios, muita loja de carro, muita lanchonete, muito, muito, muita coisa mesmo. Se bem que eu prefiro ficar lá no meu bairro, que tem bastante verde, bastante árvore, mato. Eu não sou ligada em centro de cidade, não. Eu trabalhei aqui no centro dessa cidade, 21 anos como guarda municipal. Gostei demais de lidar com o público, né? Mas, agora, tem que dar um descanso pra cabecinha da coroa. Não dá pra filmar dos dois lados, né, da rodovia aqui. Avenida Presidente Kennedy. Mas, olha, gente, é muita loja, que arreful. O ônibus tá balançando demais, demais. Aqui é uma pracinha. Pracinha não, é uma praça bem grande. Vai dar uma parada. Daqui a pouco continua mais. Gente, gente, acabei de descer do ônibus. Faz um calor que tá aqui no centro de Caxias. A gente tá aqui na Brigadeiro Lima e Silva, na Prata, da 25 de Agosto. Ali naqueles prédiozinhos, aquele azul, que é da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, tem a sala de vídeo monitoramento, que monitora toda a cidade. Tem uma câmera logo ali em cima. Assim que eu desci, eu já lembrei. E ali eu trabalhei como guarda municipal, supervisora do vídeo monitoramento, o maior, do Rio de Janeiro. Então, dá muita emoção agora eu descer aqui no ônibus e já focar aquilo ali tudo. A lembrança é muito legal. Então, gente, vou esperar fechar o sinal aqui pra mostrar mais pra vocês. Tchau, tchau. Então, minha gente, mais um pouquinho pra vocês. Aqui é a Praça Roberto Silveira, na Brigadeiro Lima e Silva. Tem uma pracinha de artesanato, tem barraquinhas de artesanato. Me aproximando aqui, já vejo uma viatura da minha amada guarda municipal de Duque de Caxias. Vai dando aquela emoção mais forte. Tem uma amiga minha ali já entrando, na viatura. Não chamei porque o sinal tá aberto, né? Aí não vai dar ruim. Então, aqui nós temos também o museu, que é muito lindo. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui na frente. Ele é todo de vidro preto. Então, olha. Museu. Muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. Alto. Não sei se vai dar pra focar direito, mas é o Museu de Ciência e Vida, aqui do Centro de Duque de Caxias. Então, como vocês veem, muito show, muito show, muito show. Vou atravessar, vou esperar o sinal fechar e vou atravessar pra pegar o mergulhão e de lá eu mostro mais coisas pra vocês, gente. Beijos. Tchau, tchau. Agora eu vou pegar a escada rolante. Tô pingando de sol, ó. Aqui tá 10 sol hoje pra cada sovaco de novo. Ui, tô com medo de cair. Tô chegando aqui do outro lado agora. Na próxima praça. Pra chegar o meu destino. que é a clínica Solidades aqui é uma cidade bem grande gente, muito movimento tem um olhar para baixo, se não eu caio ai, ui, ui, pronto então é isso aí só muito camelô, muitas lojas muitas, muitas muitas mesmo mas mesmo com tudo eu prefiro a paz lá da minha casinha tem verde lá tem sombra tem um ar mais puro centro de cidade aqui é mais uma praça a praça do relógio também no centro de Duque de Caxias tive que desligar ali porque tinha música tocando, não dá, né ai não dá certo vou desligar de novo, porque tem agora muita gente falando dos altos falantes quando chegar no meu destino eu mostro um pouquinho mais para vocês beijão, tchau, tchau é gente, rapidamente para mostrar aqui para vocês porque tem muita música, né é a estátua do zumbi dos palmares um dos maiores guerreiros escravos na história da escravidão do Brasil é muito emocionante toda vez que eu passo aqui nessa praça eu tenho que parar e tirar uma foto é muito, muito emocionante mesmo a história desse desse grande e ali mais acima eu trabalhei também como guarda fazendo a segurança do nosso hospital IPMDC que é o hospital da prefeitura não é bem um hospital é uma clínica de perícia, né perícia dos funcionários públicos aqui de Duque de Caxias como vocês veem eu estou no meio de tanta loja tanta loja mas eu estou chegando no meu destino mais um minutinho, gente tchau, tchau eita, minha gente acabei de chegar acabei de chegar no meu destino muito calor muito só vou tentar gravar um pouquinho para vocês ali dentro mas se não der a gente continua depois, tá bom? beijos e desde já muito obrigada a todos vocês que estão me seguindo que Deus abençoe cada um de vocês a todos nós o mundo inteiro beijão, beijão, beijão então, minha gente já resolvi o problema lá no escritório, né do convênio Alegria Card atravessei o mergulhão aqui achei esse pouquinho de verde sentei porque lá fora o asfalto está derretendo parece que eu estou olhando de lado não estou olhando de frente gente, não dá nem tempo de rir é muito calor, muito calor não dá aquela sensação de riso não mas, gente agora eu vou terminar de atravessar o mergulhão vou passar numa lojinha ali que eu sou viciada de 1,99 no Amigão e compro assim uns copos, né que lá em casa o calor é tão grande que vocês não tem noção aqui no Rio de Janeiro, né é que eu coloco os copos a gente coloca os copos no escorredor e eles estalam sozinhos por isso eu preciso urgente e estou indo lá agora me aguardem e aí, gente gente, estou no bagaço da laranja não por cansaço porque eu andei até pouco mas, por causa do sol o calor o asfalto parece que derrete sai aquela fumacinha assim, ó não dá nem pra rir lá direita muito calor e o medo também, né tá com o celularzinho desse agora que está vindo assim, um tempinho já é de chuva agora, já cheguei em casa tomei um banho já toquei de roupa estou mais light e lá na lojinha de 1,99 não é só 1,99 eu comprei até uma peça ali que foi quase 37 reais mas, tem muita coisa baratinha que eu gosto eu vi chegar ali, né é, é um problema dá vizinho que estaria no colo do pai quase dormindo, né se balançando ó, já olhou mas, então, gente então não deu pra filmar lá gravar lá porque, por causa de música, né as lojas não pode final de ano toca música bastante então, não tem como, né ia tentar mostrar pra vocês o meu comando, né que na volta a gente passa logo ali, né atrás dos caixinhas passa lá na guarda municipal, né não deu porque a janelinha do ônibus desse tamanho assim bem pequenininha, não dava se eu montasse lá pra fora, caía aí eu não arrisquei, não então, minha gente obrigado por acompanhar, né pra gente mais uma vez nesse vídeo até o final vou mandar aqui os beijos pra todas as pessoas que pediram, né no último vídeo então, vai um bem bem, bem grandão pra todos mas, essa pessoa aqui tá precisando assim de muita força que tá com uma pessoa enferma na família, né é a Barbie a Maria Socorro a gente conhece ela como Barbie lá do sítio, né de Rainha Isabel Barbie, te amo força, fé que Deus tá segurando sua mão amém tá bom? é, amém então, Márcia Maria de Oliveira é do Mato Grosso do Sul a Neuza vou mostrar aqui no meu pé é, do Rio Grande do Sul, né é, Mato Grosso do Sul Neuza Souza de São Gonçalo Rio de Janeiro Luiz Carlos de Salvador Bahia Edivina De Hilda Goiânia Goiás Maria José Espírito Santo Edna Maria Jaboatão Pernambuco Sérgio Miguel Oliveira Porto Alegre Ione Maria Salvador Bahia Aparecida Vieira Maringá Paraná Preparem Salve coração Muitos beijos E olha quem chegou ali Olha, olha Quer ir comigo em caixinha Eu quero viajar Né, bichinho Ai, bichinho Eu saio daqui tanto tempo Davi Cara, lá no centro de caixinhas é muito, muito, muito né Negócio É, não dá, não Nossa Senhora Eu gosto muito da poluição do carro Nossa, aí eu fico doidinha Quando eu chego em casa eu chego chorando doido, tomar um banho comer, né Amanhã eu tenho que ir Eu não gosto de comer assim na rua Levo água sempre Levo lanchinho E é isso aí Já que amanhã eu Tinha eu de máscara naquela cidade, acredita? E vocês vão começar a usar E quando sair Começar tudo novamente, né? Então gente, só beijar pra vocês Muito, muito obrigada por nos acompanhar Espero que permaneçam E fala o resto aí que eu ainda não decorei É, segue, compartilha Ative o sininho E até a próxima Tchau, tchau Beijo, gente Beijo, brigadu Tchau, tchau